Música Ela tem, ela tem um cartão fidelidade Daqui o cartão, ela criou um fulgão e um fundidão Qual a sua companhia? O senhor é claro, o senhor é gratuito Ô dona Luísa, eu quero agradecer demais a senhora O senhor é ser uma cliente da Consílio Rás E ter acreditado nesta grande campanha Agora não esqueça de pegar o seu cupom e deixar a casa do Consílio Que terça-feira tem um sorteio de 12 prêmios e mais uma hora do zero Tá bom assim? Lá vem o seu fogão! Lá vem o fogão, dona Luísa! Lá vem o fogão, dona Luísa! Lá vem o fogão! Olha aí, dona Luísa Luísa, como é que está o custo do seu fogão? Tá, velhinho? Amém, Luísa! Amém, Luísa! E agora você tem o bem, não? Ó, é... Alô, pela altura Obrigado, alô, por favor, vamos ver uma tela aqui Vai lá O fogão zero bala Tinha a roupa toda Vamos lá, vamos lá Olha, ela tá dando parabéns Os vizinhos aí já tá analisando a Luísa Ela foi a grande tortura Valeu, Paulinho Ô dona Luísa Aqui seu fogão zero bala Aqui os pés dele, ó Os pés dele, ó E aí, dona Luísa Um presente bacana Só da Ponsílio Gás Poderia fazer isso Quer se agradecer ao telespectador Que ele não comprou a Ponsílio Gás Que compre Que ela também ganhou Se não a Luísa ganhou Quase uma caixa que não a Luísa Se não a Luísa ganhou Ela também ganha Bota dentro, bota dentro Vamos lá nessa outra casa Ó Já estamos aqui em outra casa Vem aí, qual da senhora? A Maria A Maria A sua vizinha lá Tem o cartãozinho de vitalidade O cano e o botijão Acerca a ponte Você quer? Não, aceito Não, mas a senhora está Tá Quer trocar lá o pelo novo? Não, não, não Então pronto A senhora que sabe Mas então O vale gás pra senhora Você não tá valendo Tem que precisar acercar Senhora não Não quiser ver o setor de ruína Tem que deixar aqui agora Tá bom assim? Vamos lá, Paulinho Fazer o vale gás pra ela aqui Aqui a vizinha surpresa Da possível gás A dona Luísa aí Ela tem um cartão de vitalidade Ela ganhou Um pugão novo E um botijão E a senhora ganhou um vale gás E aí? Sonha de quem? Sandra Soares Sandra Soares É isso? Minha querida O seu último está seco? Tem ano, você ganhou? Mas a senhora vai ganhar um vale gás agora Vamos assinar uma próxima organização Na hora você vai secar Será limpo 0802 281 E a Pocino Gás Deixa a venda Você vai pagar nada Gostou? Gostou? Essa é a visita premiada Da Pocino Gás Hoje Encerrando essa campanha Do show de prêmios A primeira etapa Show de prêmios Pocino Gás 0800 281 É muito show de prêmios E muita emoção Comprar na Pocino Gás Sem tradição É verdade Minha querida Eu quero agradecer a você Enquanto eu comprando Pocino Gás Tá bom Valeu Muito obrigado É pé quem está ao vivo aqui Diretamente das barras Valterinho Castelar Para o programa Super 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 Traje Tá dado Valeu galera Até a próxima Tchau